Salve, salve, rapaziadinho do meu canal! Se você não me conhece, meu nome é David Luna e sou eu que apresento essa bagunça, menino! Chama que chama, Deus abençoa e marcha! Rapaziada, vocês não sabem onde eu encostei, filho. Encostei no autódromo de Lima Duarte, viado. Querendo, viado. Chama que chama. Olha só o naipe dos brinquedos, família. Cê tá doido, mano. Que isso, viado? Cê segue, óia. No, no menor. Chora, chora nos brinquedos. Chora nos brinquedos, menor. Olha, que isso, viado? Mano, fala a verdade a vocês. Isso aqui é um mundo totalmente diferente. Então, se você que tá assistindo esse vídeo aqui, mano, já se inscreve, já dê seu like, fortalece nós, menor. Porque aqui é só o Grausão Pivô, os conteúdos pesados, viado. Chama que chama. Cê tá ligado, né, mano? É moto, carro, bloco. O bagulho é doido, mano, ó. Olha aí. Nosso parceiro Vinícius chamou nós aí, convidou nós aí pra encostar no bagulho. Chama que chama. E aí, meu querido? Tranquilo, menino. O bagulho é doido, viado. Querido, cê tá doido, hein? Nossa senhora. A motoga de manobras dele. Vídeozão, esse vídeo vai ser sem corte, sem edição. Na índia, o BI esse vídeo vai sair segunda-feira, mano. Cê tá doido. Nossa senhora. A BM só... O que é isso? A BM, o que é isso, mano? Na moral, essa é a explicação mesmo. Cê quer outro mundo de... Nossa. Querido. Acompanha. Só acompanha o perreco. Nossa senhora. Cê tá doido, é menor. O bagulho é doido. É que sato. Cê tá ligado, né, pai? O bagulho é sem explicação. Toma. Cê tá doido, é? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Qual é a zoeira que essa moto tá fazendo, viado? Cê sem explicação, velho. Querido. Querido. Chama. Nossa, meu Deus. Cê não vai não, né, menor. E também hoje, troca. Tem uns carrozinhos aí que estavam no autódromo aí rodando. Corsinha baixa ali, cê tá ligado. Olha aí, ó. Nossa, meu Deus. Eu não conheço um trem desse não, família. Meu Deus do céu. Então, se você que tá chegando agora, já se inscreve, já deixa seu like, põe a galera assinar e fala, ué, querido. Que é pessoal que tá doida, mano. Vamos lá. Nossa senhora. Mano, isso aqui é um mundo de loucura, mano. Isso aqui é um mundo de loucura, né, pessoal? O bagulho é doido, cara. Ele é doido. Nossa, imagina o grauzão lá. Entra na rua. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Imagina, troca. Um tapa só. Você tá doido, mano. Mano, sem explicação, você é doido, mano. Na moral, mano. Esse bagulho é louco demais, mano. Você tá ligado, né, velho? O bagulho é mequizado, velho. Chama. Vamos mostrar um pouco dos carros pra vocês aí. Rondão. É só os brabo. Meu amigo tem um Honda Civic vermelho também, cabuloso. Você vai ver, mano. Vou filmar aquele carro pra vocês. Aquele carro merece um carro diferente. Destaca demais. Drop. Detão solar. E você tá ligado que o bagulho é doido, mano. Na moral, ué, que carro bonito, velho. C, C, Guermen, ó. E que carrinho ali? Aquele ali, ó. Que carro que é aquele ali, família? Ó, a Gol G6, velho. Ah, não. A Gol G7. A Gol G7, velho. Passada, corcinha. Cê tá é doido, é? Cê tá é doido, é, menino? Vamos lá. Tô doido, mano. É uma moto mais bonita que a outra, piada. Qual moto mais doido vocês acham que, família? Hein? R1? R1 é linda demais da conta, família. Cê é doido, ó. Olha isso redondo aí. 750. Cê é doido. E aí, meu querido? Tranquilo? Só alegria? Cê tá doido. E esse Red é uma das melhores motos pra manobra de Willing. Cê tá ligado, né, tropa? Nossa senhora. Falou, em Zed, lembrem, emjeito a lana. O bravo. Ué. Vídeozão sem cortes, edição sem nada. Isso aqui é o ao vivo, na hora, mano. Querendo. Cê tá é doido, é, menino? Deus abençoe lá. Irmão tá orando ali, fazendo oração. E Deus abençoe, filho. Cê é doido. O bagulho aqui é emoção. Adrenalina é a mil, pai. Toma. Mais respeito, filho. Mais respeito. Olha só onde que o pai encostou no bagulho. Cê tá é doido, é, menino? O bagulho é doido, menino. Chama que chama. Ó, Corsinha, tropa. Olha que parol do Corsinha, Camaleão. Cê é doido, mano. Na moral, isso aqui vai ser uma série de vídeos. A gente vai passar uns quatro vídeos desse rolê. Porque esse rolê promete, tropa. Tá filmando? Ah, eu aqui. Cês não vai não, né? Tamo até com microfonezinho, família. Cê tá é doido, é, menino? Tá piscando, tá gravando? Corsinha também. Tá no subaco aí, subaco das cobras. Ó, IBM zona, viado. Que isso, moço? Essa BMW aqui é igual do Rolf. Vamos lá. Vamos gastar um ponto estratégico aqui pra ver os manos das motos ali. E marcha. Esse, meus, menor. Que é isso, viado. Cê tá é doido, hein, menino? Vai? Querido, viado. CX10, viado. Cê tá é doido, é, menor. Chama que chama, viado. Ducatona. Nossa senhora. Um amado mais doido que a outra, papo. Ele é um amado mais doido que a outra, menino. Cê não vai não, né? Cê tá doido, hein? Vai. Imagina. Nossa, meu Deus. Imagina. Só o papo. Cê é doido, hein, menor. Imagina os grausão da K-Nike. Manobronas de Williams. Mano, que isso, viado. Ó os manos lá em cima, lá, descendo. K-Nike, bom. Vai. Mano, na moral, viado. Na moral, imagina aqui. Só jogar. Só uma pra baixo e papo. Mano, solta até fogo, velho. O bagulho é doido, mano. Cê tá é doido, hein, menor. Ó o mano lá. Será que vai bater uma pra baixo? Ah, que mano ali? Eu acho que é o do Motos Lá de Ubar. Meu amigo. Ah, não é não. Errei. Errou, errei quem é aquilo ali, pô. Doe, CBR 600RR. A cabulosa. Cê tá é doido, hein. Aí, irmão. Deixa eu te perguntar. Quanto que o cara colocou com maior velocidade aqui, cê sabe? Cara, não sei. Será que é uns 230, mais ou menos? Ou mais? Não sei. Porque aqui é pelo tempo. Então, eu não sei. 200? 300, não. Mas 250 até colocado? Ô, doido. Imagina 250. Você corta, mas, irmão? Não, não. Ô, doido. 250 km por hora, mano. Cê tá doido, mano. Imagina. Você é 250 km por hora? Não faça isso em casa. Porque isso... Isso não rola se andar correndo. Cê tem que andar devagar. Lugar apropriado você faz... Você faz as suas loucuras. Nossa senhora. Toma. Nossa, que zoeira linda, tropa. Que zoeira linda. Essa zoeira tá mais bonita que um cano de lata. Cê é doido, mano. Que isso, viado. Eu não aguento não, família. Eu não aguento não. É um vlogzão. Cê tá ligado? É um vlogzão do dia, mano. Quereto. Chama. Só acompanha a moda dos meus brother ali. Ó, o Vinicius. Tá arrumado? Cê é doido, mano. Cê é doido, menino. Chama, filho. Olha aqui, BM, tropa. Olha só que BM. Que isso, mano. Já tá com os... Eu tenho um pneu desse aqui, rapaziada. Minha fez é de manobras. Eu tenho pelo menos o pneu dessa moda. Não é usada ainda. Não é novo, não é ganhado, né? Só pra lembrar. Que isso, mano. Olha que BM top, viado. Olha, se não me engano, acho que isso é BM do rapaz tocando. Se não me engano, né? Eu não sei não, né, tropa. Às vezes eu tô falando besteira. Mas olha que moto bonito. Que isso, mano. Rapaziada, vocês aí que não manja muito bagulho, tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui é pra esquentar o pneu. Pra na hora que ele chegar na pista, o pneu tá quentinho, já colando, igual um chiclete, viado. Pra não deixar ele deslizar nem nada, tá ligado, rapaziada? E se você tem curiosidade, um pneu desse, seu parra, desce uns dois mil reais. Olha só que moto top, droga. Olha só que moto top, viado. Querido, essa moto eu nunca tinha visto uma moto dessa de perto, rapaziada. Oi, as pinças disso aqui. Imagina umas pinças dessas na moto de manobra de wheeling. Rapaziada, tô falando pra caramba, hein? Rapaziada, deixa eu virar câmeras. Rapaziada, se você assistiu esse vídeo até agora, mano, já se inscreve, já deixa seu like e fortalece o nome, mano. Tem aqui esse abrauzão que voa, o bagulho é doido, mano. Chama que chama, marcha, só acompanha as minhas normas.